Música Chegou em Patos o novo conceito de academia, a Start Academia, um ambiente amplo com espaço KIDES, equipamentos modernos, profissionais capacitados e planos que cabem no seu bolso, com direito a todas as modalidades. Start, uma academia para pessoas reais. Música O jogo foi válido pela quarta rodada do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão. A partida foi no estádio Zé Cavalcante, em Patos, e a torcida do Gavião do Vale compareceu em um bom número. Como acontece em quase todos os jogos, a partida começou com um atraso de 40 minutos, por falta de desfibrilador e de um balão de oxigênio. Com a chegada da ambulância do Corpo de Bombeiros, a bola rolou dentro das quatro linhas. E quem começou tomando iniciativa foi o time visitante. Nesse escanteio, por pouco, o carcará da Borburema não abriu o placar. Música Mas não demorou muito para o queimadense marcar o primeiro gol. E o caminho era pelo lado direito. Nessa jogada, Negueba tocou com Arthur. E de perna direita, ele pegou Vitor desprevenido. Música Queimadense, 1 a 0. O time da cidade de Queimadas estava sobrando no jogo. Nessa jogada individual de Ariane, ele avançou pela esquerda e quase marcou o segundo gol do queimadense. Agora reparem nesse lançamento de Arthur. Patrick quase jogou contra seu próprio patrimônio. Melhor para Vitor, que evitou o gol do carcará. E o primeiro tempo terminou assim. Queimadense, 1 a 0. Na volta do intervalo, o gavião do vale veio mais agressivo. Logo no início, o Wesley, de perna direita, mandou essa bomba. Nesse lance, Bruno roubou a bola, se livrou da marcação e mandou por cima do gol de Matheus. O queimadense resolveu aparecer. Nessa boa troca de passes, Ariane encontrou Negueba livre. De perna direita, ele mandou uma bomba, obrigando Vitor a fazer uma grande defesa. Nesse lance, rolou uma confusão entre Pajé e Gegê. O árbitro Altobelli amarelou os dois e ficou tudo certo. A equipe do queimadense cobrou a falta, mas ficou fácil para o goleiro Vitor. Agora o lance de bola parada foi para o carcará da Borburema. Ebert levantou na área, Negueba de cabeça mandou no travessão de Vitor. Nessa roubada de bola, Messias deixou Ariane na cara do gol. Ele até tentou tirar do goleiro Vitor, mas a bola saiu para fora. De bola parada, Charles botou Matheus para trabalhar. O empate do Sabu Giveu nos descontos do segundo tempo. Wesley recebeu fora da grande área, se livrou da marcação e, de perna esquerda, mandou no canto do gol. Sem chances para o goleiro Matheus. E a partida terminou assim. Sabu G1, queimadense 1. Felizmente, nosso goleiro ali, uma falha, né? Os caras acharam um gol, que o cara nem chutou a gol e acabou entrando a bola ali. Mas, é como eu falo, esse grupo aí, estou no parabéns. Apesar das dificuldades que estão passando, a gente sabe que não é fácil. E, a gente queria contar até com o pessoal que estava no BID, não entraram. Mas, estou satisfeito pelo grupo, né? Pelo grupo, esse grupo merece, é um grupo forte. A gente sabe que se a gente tivesse chegado antes aqui, seria diferente, um trabalho diferente. A gente não teve tempo, né? Realmente, daquilo que a gente pretende implantar. Pretende implantar, mas, é a esperança ainda, né? Se o reclamamento desse perder lá, a gente ir ganhando aqui, a gente chega a 7 pontos igual a eles. Então, a gente tem lá uma luz no fim do túnel ainda. Infelizmente, a gente amarga esse empate com sabor de derrota, porque foi no final do jogo, nos acréscimos, uma falta de atenção do nosso setor de meio campo ali, perdemos aquela bola. Infelizmente, tomamos aquele gol, onde não era para ter tomado, poderia ter saído daqui com 3 pontos, já garantido a vaga de classificação, porque o nosso concorrente perdeu lá. Então, agora é um baixar a cabeça. Estamos vivos na competição, ainda estamos em segundo lugar. Podemos jogar em casa agora um jogo interessante contra o Pico Yense, que perdeu o jogo. E a gente, em casa, o fator casa prevalecer e a gente conseguir os 3 pontos e selar a nossa classificação. Chegou, em Patos, o novo conceito de academia. A Start Academia, um ambiente amplo com espaço Kiris, equipamentos modernos, profissionais capacitados e planos que cabem no seu bolso, com direito a todas as modalidades. Start, uma academia para pessoas reais. E aí E aí E aí E aí E aí